Salmo 50 Vamos hoje meditar o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos, pois não são de vosso agrado sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Amém. Irmão e irmã, que a paz de Cristo esteja com você e seus familiares. O Salmo 50 é uma súplica de perdão. Um Salmo penitencial, em que o fiel reconhece seu pecado, sua culpa e pede misericórdia ao Senhor. Consciente do pecado cometido e da quebra da aliança com Deus, o salmista implora o perdão numa sequência de pedidos, reconhecendo sua própria condição de pecador. Pode-se dizer que o versículo terceiro é o resumo de todas as súplicas. Veja o que diz o versículo terceiro. São insistentes os pedidos de perdão formulados nas duas primeiras estrofes do texto de hoje. Repetindo com diferentes expressões o mesmo pedido, evidencia-se a importância da súplica de perdão. Observe a sequência. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. Apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade e meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis, um coração abendido. Ó Senhor, não desprezeis, um coração abendido. Prendi de verdade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Prendi de verdade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Prendi de verdade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Prendi de verdade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Prendi de verdade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor. Ouça comigo e preste atenção. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas? Desligar as amarras do jugo? Tornar livres os que estão detidos? Enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto? Acolher em casa os pobres e os peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Como se pode observar, a prioridade é colocada sobre o modo como tratamos nossos irmãos. A caridade supera os sacrifícios e jejuns que podemos fazer. Deus rejeita os sacrifícios e os jejuns feitos sem a caridade e sem amor para com os pequenos e pobres. O Senhor Deus é misericórdia, é compaixão. Por isso, cantemos juntos o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezes um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezes um coração arrependido. Tem de verdade, ó meu Deus, misericórdia. Ó Senhor, não desprezes um coração arrependido. Não desprezes um coração arrependido. Esse Salmo, cantado no tempo quaresmal, é um sério convite à mudança de vida, um apelo à conversão. No caminho espiritual de cada um de nós, é muito importante dar-se conta da própria responsabilidade nas faltas, nas omissões, no pecado, no desarranjo da própria vida. Como é comum atribuirmos aos outros a responsabilidade de nossos problemas e dificuldades. Quando o Salmo reza, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, eu posso compreender quão importante é o reconhecimento de minhas próprias faltas. Isso supõe a coragem de uma séria revisão de vida, exercício tão importante para o tempo quaresmal. Esse é o primeiro passo para alguma mudança na vida. O seu compromisso em reconstruir a comunhão consigo mesmo, com os irmãos e irmãs e com Deus, passa pela humildade de dizer, pequei misericórdia. Que o Pai, rico em misericórdia, acalente em você a superação do medo e a abertura de coração para uma revisão séria de suas atitudes, mudando o velho agir do pecado em atitudes novas, sustentadas pelo amor a Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Que a bênção de Deus desça copiosamente sobre você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.